E aí pessoal, voltamos aqui com mais vídeo de hotel San Andreas Eu tô com essa roupinha porque eu gosto dessa jaqueta aí E eu não vou usar só verde nessa série Então vamos lá no Big Smoke E aí, o que é o CJ? O que é o CJ? O que é o CJ? Você quer ir para a prisão? O que? Não, eu vou pegar o Jeffrey, ele está atrasando hoje Você quer ir para a prisão? Sim, para certeza O que o Jeffrey está fazendo em casa, de qualquer forma? Nós vamos falar sobre isso depois, cara Vamos ir para a prisão, estamos tarde Então vamos buscar o OG louco Eu estava ficando quieto Porque eu estava esperando alguém falar Eu fui abrir a boca para falar Começaram Temos quase chegando E aí 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 Eu acho que vou comentar Pô, Pinho, por que eu tô tomando cheiros nessa bota? Cara, esse cara é um vacilão. Come e ainda fica encheu no saco. Não! Eu tava querendo passar ela toda sem cair. Vai logo, cara! Vai lá, filhão! Velô, velô, velô! Ah, mentira, velho! Na moral... Eu sempre caio aqui, nunca dá nada. Ah! Ah! Vamos lá! Cara, essa missão é zicada demais. Além de eu ter que fazer ela algumas vezes, porque eu falhei, começou uma chuva monstruosa, velho. Vocês devem pensar. Tu devem estar exagerando. Foi uma chuva de leves. Nem atrapalhar a gravação. Não, tu que é ruim. Eu já coloco ela pra vocês verem. Deixa passar... Deixa a gente terminar essa parte aqui. Porque... Porque ela começou a ficar forte no final dessa missão. Aí eu não vou spoiler. Apesar de a maioria já saber. É... Ai, cara! Eu... Eu falo que essa bosta é zicada, velho. Como é que eu vou sair dessa bosta agora? Ah, ok. Saiu de um E aí. Ah! Vai CJ, fast! Mãe, nigga! Ae, acho que vai dar. Não perde ele. Vai devagar pra não cair. Ae. É ali, né? Acho que deu, acho que deu. Nossa, que cagada, velho. Meu coração foi a mil. Vou parar aqui pra ninguém ser atropelado por nenhum trem. Já bosta as cagadas que essa missão dá. Miram nele, miram nele. Principal. Ae, ele faliciu. Calma. Você quer caminhar também? Claro que coisa. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Claro que coisa. Vamos caminhar. Beleza. Putz! Ah, nem vem. Policia, mano. Oxi! Putz! Eu vou a pé, mas eu não vou ser preso. Olha você. Tudo musclo. Mano, eu tenho 17 em cima. Você poderia ter feito isso aqui. Porque eu fiz no joint? Onde é agora? Sim. Eu acho que é. Gangster. Oh, cadê ele? Acho que já foi o diálogo, né? Ae. Oh! Calma, cara. Está saindo aqui igual gente. Later. Não vai na missão. Calma. Vamos pegar um carro e eu vou salvar porque eu não quero fazer essa missão de novo. Boa! Asshole. Yo, Carl. Vê-a-ra! O que é que eles estão fazendo aqui, qualquer forma? Pumca-ass polícia. Esses nosos caras não me deixam de lado. Eu acho que sou o Sr. Big ou algo. Mas eu não falo eles nada. Para mim, é tudo sobre meu amigo, Carl. Sim. O que você quer dizer. O jogo é realmente importante, CJ. Você sabe disso. Você está indo para me representar, baby? Sim. Olha. Meu irmão está vindo para a cidade de Maicon. Eu tenho que ir para ela. Ok, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomara que seja essa missão. Ela é difícil, mas eu gosto de fazer. Você quer que eu vá para o que você está tudo de novo? Sem razão. Eu só queria ir na coqueta do carro. Você é melhor se tocar em casa. Sim, cara, só desculpe, só desculpe. O teu cousin veio aqui, do México. Sim, eu e ela vamos muito atrás. Muito atrás. Ah, o Smoke, você é cheio de mal. Não seja prejudicado em minha presença, Carl. Todo mundo é meu cousin. Não é, não. Eu jurava que era a Follow the Train, CJ. Mas não é, todas as metas. Putz, é lá em cima. Será que isso é um problema? É, pior que é. Aí. Eu dei a volta, véi. Que bosta, se eu tiver de moto eu consegui. Ué. Desculpe-me, José. Eu sou o grande Smokey-o. E eu quero essa terra, compreende? F*** você, cabrón. O que? Não, isso não é legal. Corfe-o, up El Weed-o, antes de eu tirar os cérebros de todo o pátio. Din 쇤, moriado sentences de minha ditadura... 分se-o. Porquere! F****r! F*** isso, man. Isso, cara. Jeしょ, gente. Não tmakei-o. É. Ritoral da tia no dor. Lembra aquele nome Temos que ficar com ele Mano, eu estou pronto Vamos dar a volta para não ficar pulando em mura Pega uma arma boa, CJ Pega esse boss Mira no cara Ae Easy Ah, o carro foi embora E o Big Smoke ficou lá Bele Ai cara O que é isso tudo? Você me diz Oh, do céu, cara Eles tem o seu nariz e tudo Eu não posso morrer sem o Tenpenny Tomando a entrada A do céu com ele É, eu acho O que é realmente? Ei, eu acho que é 3D mencionou um pouco de algo Que poderá nos derrubar no jogo Ok, eu estou morto Onde vai, Smoke? Unity Station Agora eu acho que é Eita Eu só fiquei fazendo missão do Smoke assim, direto por causa da missão do trem Boa Engraçado que ninguém vai falar nada não Um minuto de silêncio Smoke está com a cabeça pesada, cara Consciência está triste É, estamos chegando já Será que é por isso que ninguém falou nada? Que estranho, mano Me senti no GTA 3 de novo Ei, ei E aquela renderização, hein? E aquela renderização, hein? Pô, pelo menos o Smoke aguentou o pique Vai Bora, filhão Follow that train Follow that train, CJ Ah, eu vou deixar essa câmera aqui que está melhor Vai Só ficar meio daqui que dá certo Aí, Smoke Confio em ti, negão E aí Ei, vamos sair daqui antes que os policiais apareçam, cara Já? Oh, oh, oh Caraca, já? Huh? E aí Eu não quero que os policiais que estão tentando pegar você em alguma coisa Tudo bem, homens Be cuidado com esses policiais Eu vou te ver depois Ok Eu não vou no Smoke mais não Várias missões do cara Vou salvar e vou lá no Rider Boa Vamos lá Caramba, estou até agora perplexo como aquilo foi tão rápido Ei Rider, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não consegui encontrar essa pedaura de barra Ficou, está bem É fácil, homens Man, não faça isso Você vai nos dar um pouco Bom dia, garoto Man, quem você chama garoto, homens? O que eu chamo você? O que eu chamo você? O que você chama? 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 É ömrgente É óm... O que você está cozido? Onde está ele? Man, só se relaxa, ok? Oh! Yeah, me descobe! My wife loves this stuff, man! Anyway, um tremor vai fazer um descanso um descanso no caminho. Tem um, como você diz, um pouco de coisa, um pouco de coisa para você, boy. Vamos lá, mano. Até mais, homens. Asshole. Oh, Carl. Prova-se não de matar os policiais mais respeitados. Por favor. O crime tem que ir embora desde que você chegou, filho. Só fazendo a minha parte para a comunidade. O trem vai estar lá em 5. O que é isso? Você adora dar um homem um tempo difícil. Estava tentando manter meus soldados vivos, cara. Por negar eles à morte? Cuidado, puta! Aqui vamos. É o nosso treino, tudo bem? Caramba, parece que alguns bocos do norte tem primeiro. Aplausos 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 Cabeça, cabeça. Ae. Aplausos 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 Caramba, o que é isso? Calma, cara. Nós vamos estar lá atrás de você. Coloca-me algumas caixas, CJ. Deixa eu jogar aqui no carro que ela vai clicar para cima e ele pega. Caramba, eu precisava derrubar eles. Estão tentando me matar. Não vira. Só mais uma. Pegou? Bem. Pegou? Ok, CJ. É tudo que eu posso levar. Beleza. Caraca, foi meio ruimzinho, hein? Está de noite, não dá para ver a mira direito. Oh, cara. Quantos? Não estou nem vendo o bagulho aqui do lado. E eu não vou jogar caixa nenhuma, não. Car... Olha o buraquinho, vocês estão espertos. Ué, vocês viram a prendudinha? Ninguém viu, ninguém viu. Falou, entrei. Pague e pinte. Conquista. Aliás, troféu. É, está vendendo a droga aí, né? É uma dica quem vê esse maluco perigoso aí, semelhante. Mata ele. Vai dar um dinheiro legal. Mano, entendo das drogas. Olha as... Dógrafos. Quase chegando. Cara... Falou da Trane, CJ era uma das missões mais difíceis. Olha como é que ela foi. Que loucura. Que loucura. Ué, você também, homem. Que ele faz esse sinal pro nada. Do jeito que tá, a série não vai demorar tanto não, hein? Se bem que o Sanders é grande pra caralho. Mas, pelo menos esse começo tá indo bem rápido. Enfim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. E fui. Tchau, tchau.